Do livro O Transformador Poder das Emoções, diz Té e Jerry Hicks, revertendo situações como quando falam mal de você por trás, está com pouco dinheiro e nenhum sinal de melhora à vista, não consegue ter um relacionamento estável e irmãos que não se conversam. Quando falam mal de você por trás Uma amiga, desde a época do ensino médio, agora está contando mentiras sobre mim para outras pessoas. Por que ela está fazendo isso e como eu posso fazê-la parar? Resposta Queremos que você entenda que está fazendo as perguntas erradas aqui. Se você passar muito tempo tentando descobrir o porquê ela está fazendo isso, você somente se manterá na vibração por muito mais tempo e começará a atrair mais disso, até que você possa se descobrir com mais que um amigo comportando desta maneira. Em vez de pedir aos outros para mudar seus comportamentos, seu poder está em você mudar a sua reação ao comportamento deles. Você não tem nenhum controle sobre os seus comportamentos, mas você realmente tem total controle sobre a reação sobre eles. Quando você entende que o alinhamento dentro de você é tudo que precisa prestar atenção e quando trabalha para manter esse alinhamento, não somente você se sentirá bem na maioria do tempo, mas também mais coisas em sua vida sairão da maneira que quer que elas saiam. Quando você olha ao redor, você verá um número sem fim de coisas sobre as quais você não tem nenhum controle. Mas se você aprender a virar seus próprios pensamentos na direção da sua própria pessoal harmonia vibracional, alcançará um alinhamento vibracional dentro de si mesmo. E não somente você se sentirá melhor nesse alinhamento, mas nesse alinhamento você estará oferecendo um único e poderoso sinal vibracional para o qual a lei da atração responderá. E não importam quais sejam as intenções dos outros, mesmo se as intenções deles sejam sobre você, eles não serão capazes de substituir a poderosa corrente de alinhamento que você alcançou. Gostamos de dizer que quando você está sintonizado, ligado e virado para a fonte-energia que é verdadeiramente quem você é, e quando esse é seu estado de ser, somente o que você considera ser bom poderá ser sua experiência. Você simplesmente desintoniza dessas negativas intenções da sua experiência. Assim, comece de onde você está. Minha assim chamada amiga faz as coisas deliberadamente se tornarem um problema para mim. Eu não sei porque ela está fazendo isso e eu não sei como fazê-la parar. Ela não é mais realmente minha amiga. Uma amiga não faria isso para um amigo. Válidas e verdadeiras, mas essas afirmações não ajudam muito. Procure por alguns pensamentos que lhe dêem algum alívio. As pessoas tendem a acreditar em rumores negativos. Eu não sei o que ela está falando ou o que ela está realmente dizendo. Isso pode ser verdade, mas você não tem nenhuma maneira de controlar isso. Assim, você está apenas se mantendo contra a corrente. Posição resistente. Lembre-se, seu objetivo é descobrir alívio. Não apresentar de novo a condição atual. Ela não está falando com todos. Se ela for constantemente negativa, as pessoas que querem se sentir bem a evitarão. Muitas pessoas são capazes de considerar a fonte mesmo quando eles ouvem conversas negativas. As pessoas provavelmente não estão tão interessadas em espalhar fofocas sobre mim como eu posso pensar. Eu não sou realmente o centro do mundo de todos. Se você sintonizar seus pensamentos nos aspectos positivos das pessoas que conhecem, com o tempo, ninguém pensará mesmo em acreditar que o boato negativo sobre você tem qualquer verdade. Elas simplesmente diriam. Se eles fossem ouvir tal boato, isso não parece com ela. Eu não acredito que ela diria isso. E eles estariam certos. Eu quero que minha amiga se sinta melhor. É tão bom ter realmente bons amigos. Todos têm bons e maus dias. Eu gosto de saber que os bons dias podem predominar. Eu gosto de saber que a lei da atração resolve isso tudo. Eu gosto de saber que nada, ao contrário da lei da atração, pode mesmo acontecer. Eu gosto de saber que eu posso controlar como eu me sinto. Eu estou bem ao saber que eu não posso controlar como os outros pensam ou sentem. Eu espero que a minha amiga se sinta melhor. Eu não estou preocupada sobre isso. Está tudo bem. Exemplo número 12. Tenho pouco dinheiro e nenhum sinal de melhor à vista. Pergunta. Não posso aceitar sair para comer fora com amigos, pois estou sem dinheiro. Tenho alguma comida em casa. Penso em voltar a estudar para melhorar o salário, mas penso se conseguiria conciliar trabalho e estudos. Tenho amigos que não trabalham e tem mais dinheiro que eu. A família deles ajudam. Eu gostaria que alguém me desse dinheiro. Resposta. Entendemos que não é provável que você possa simplesmente parar de observar o fato que você atualmente não tem dinheiro. Nós realmente queremos que você comece a entender que você tem opções sobre como se sentir sobre sua situação. Em outras palavras, você pode não ter nenhum dinheiro e se sentir apavorado ou com raiva. Ou você pode ter nenhum dinheiro e achar isso divertido. Muitas pessoas descobrem que a maneira que eles se sentem está subordinada às circunstâncias. Nós entendemos como é tentador tentar controlar as condições, porque através da ação e esforço, você pode controlar algumas condições até certo ponto. Mas quando você começa a ver seu mundo e sua vida do ponto de vista de vibração e põe mais de seu esforço na direção do alinhamento vibracional e menos na direção da ação física, você descobrirá o efeito e poder do pensamento. Algumas coisas muito boas estão acontecendo a você, embora você esteja se torcendo no desconforto de não ter dinheiro suficiente. Desde o desconfortável lugar de você saber o que você não quer, você está lançando foguetes de desejo do que você realmente quer. Você quer um maior sentimento de segurança e quer mais dinheiro. Você quer descobrir atividades divertidas que possam produzir renda para você. Quer poder custear coisas e experiências que são agradáveis para você. Em outras palavras, sua situação atual é a base a qual você está pedindo por mais coisas. E essas coisas, por causa de seu pedido, estão se alinhando para com você mesmo enquanto esteja focando em um estado de desconforto. Entretanto, enquanto você estiver sentindo desconforto, você não terá acesso ao que você pediu. Seu desconforto significa que você está apontando contra a corrente. Embora as coisas que está pedindo estejam todas a favor da corrente, você tem de encontrar algum pensamento a favor da corrente, relacionando a você e ao dinheiro até encontrar. Nada mudará para você. E assim, tente encontrar um pensamento que lhe dê uma ligeira sensação de alívio. Eu serei pago na sexta-feira, então eu terei algum dinheiro. Há uma sensação de alívio nesse pensamento, mas ele pode ser de pequena duração, porque você está ciente de seu padrão usual. Você pode sentir ressentido porque seus pais não lhe deram mais suporte para você quando alcançou a idade da faculdade, ou que sua família não tenha negócios para lhe incluir, ou que você não tenha nenhuma herança para aguardar ansiosamente. Você pode sentir melhor que isso se você fizer um esforço. Eu realmente tenho um emprego. Eu não gosto dele muito. Eu tive tempo duro para obter esse emprego, entretanto, ele veio para mim relativamente fácil. Eu tive e ainda realmente tenho outras opções de emprego. Eu realmente penso que eu poderia obter um emprego melhor se eu realmente quisesse. Aqui, você tem uma ligeira melhora, mas isso é uma coisa muito boa, porque mesmo essa melhora abre a porta para outro nível de ideias melhoradas. Esse trabalho pareceu um bom ajuste na época, embora eu quisesse um emprego melhor. Este foi, na época, o melhor que eu pude fazer. Minhas ideias do que eu gostaria de fazer mudaram. Eu poderia fazer melhor se eu quisesse. Suas palavras nessas últimas frases dizem respeito às mesmas das últimas sentenças do grupo anterior. Entretanto, você está assentindo mais. Seu alívio é óbvio agora. Existem empregos que pagam bem e que eu sou capaz de obter. Se meu colega pode ganhar dinheiro, eu também posso. Todos têm de começar de onde estão. Existem muitos milionários que se fizeram. Olhe para mim indo de nenhum dinheiro de modo algum para pensar sobre pessoas que se tornaram milionárias. Agora, nada mudou na quantia de dinheiro que você tem hoje em sua posse, mas coisas maravilhosas mudaram vibracionalmente nos últimos minutos. Nós queremos que você entenda que a diferença na maneira que você se sentia e na maneira que você agora se sente é a diferença entre nenhum dinheiro e milhões. Mas isso levará a mais que um exercício para causar uma consistente e suficiente mudança com a qual você verá resultados. Em outras palavras, o que você só fez agora é suficiente se você puder manter este mais livre, mais seguro, mesmo bem-humorado sentimento que você teve sobre o dinheiro agora. Mas é provável que as circunstâncias voltem para o seu mais usual sentimento sobre dinheiro. Se você sentar com esta melhorada sensação e sentimento por um tempo e tomar uma decisão que você vai utilizar isto como um marco a favor da corrente e fizer um consistente esforço para virar a direção de pensamentos de alívio que são a favor da corrente, em breve, em período de tempo, você dirigirá a sua vibração para o alinhamento com os desejos que você tem. E então, não somente você começará consistentemente a sentir financeiramente mais seguro, mas seu real quadro financeiro começará a refletir essas mudanças vibracional. Existirá um tempo, não longe de agora, quando você experimentará o dinheiro fluindo para você tão abundantemente e facilmente que achará graça de como você manteve isso longe de você por tanto tempo. Continue a alcançar por pensamentos de melhores sentimentos. Eu sempre tenho dinheiro suficiente para o que quer que eu queira. Eu agora entendo que seja o que for que eu queira está facilmente disponível para mim. Eu agora entendo a facilidade que tenho visto na situação financeira dos outros. Eu agora posso remover o dinheiro da equação. Quando minha vida me faz entender que eu desejo alguma coisa, as circunstâncias perfeitas para alcançá-las, aparecem antes para mim. Eu posso sempre sentir qual caminho de realização me agradará mais. É interessante quantos diferentes caminhos são oferecidos para mim agora. Existem muitas possibilidades. Cada caminho é bom de uma maneira diferente, mas todos levam para o sucesso financeiro que eu procuro. você está onde você está. Não importa quanto ou pouco dinheiro você tem em relação aos outros, não existem limitações para você. Sua própria vida está lhe ajudando a definir suas atuais metas. E quando você descobre pensamentos confortantes a favor da corrente, você os realizará. As leis universais o apoiam nisto. A lei da atração continuará a mostrar o caminho de menor resistência e o caminho na qual sua vida melhorará será ilimitada. Exemplo número 13. Não consigo ter um relacionamento estável. Pedido. Quero um relacionamento sério, mas fico insegura em saber se a garota é a certa ou se eu não vou magoá-la. Resposta. Quando seu desejo por alguma coisa é forte, seus sentimentos acerca disto são fortes. Quando você está focalizando em pensamentos que estão fluindo a favor da corrente na direção do seu desejo, você tem fortes emoções de bons sentimentos. Mas quando você está focalizando em pensamentos que apontam contra a corrente e para longe do seu desejo, você tem fortes emoções de maus sentimentos. Seu desejo por um significativo relacionamento de longo prazo ao longo do tempo tornou-se muito forte e isso é uma coisa boa. Sua expectativa positiva das coisas funciona para você. Circunstâncias e eventos ocorrerão e trarão sua perfeita companheira direto para você. Mas o que sai errado para muitas pessoas que estão agora na posição de querer realmente que seu companheiro aparece é que elas tentam forçar a criação do relacionamento ao escolher alguém e tentar fazer esse indivíduo seu perfeito companheiro. Então, quando elas veem evidências de coisas que não estão indo bem, pedem sua direção a favor da corrente e as coisas ficam piores e piores. Se você pudesse estabelecer uma menos séria e mais divertida abordagem para os seus relacionamentos, não tentar fazer de cada um deles aquele que eu estou procurando, mas em vez disso dizer este é alguém com quem eu posso ter o prazer de compartilhar uma refeição ou alguém que eu estou apreciando conversar ou alguém com quem eu estou me divertindo hoje. Então, você não usaria imediatamente antes que seja tarde demais como uma desculpa para ignorar suas próprias intenções e desejos e o universo providenciaria mais facilmente e rapidamente o encontro que você está procurando. Quando você confia nas leis do universo e na fluida doadora de vida e produtiva corrente de vida, você encontrará tudo o que está procurando. Mas em sua crença que você tem que fazer isso acontecer através da ação, você frequentemente se mantém ao contrário da corrente e se mantém à distância dos seus próprios expansivos desejos. Quando você está verdadeiramente despreocupado sobre as pessoas que passam o tempo, atrairá outras da mesma opinião pessoas serenas. Mas se você seriamente está examinando-os minuciosamente para ver se eles são seus sonhados companheiros, você atrairá outros examinadores e você só continuará a desapontar um ao outro quando você se traz para uma atitude de bom sentimento sobre encontrar pessoas e está ansiosamente saindo para o encontro com o propósito da diversão ou do prazer, você o terá hoje. Em vez de tentar apostar em um relacionamento para uma vida toda, será muito mais provável que você permaneça em combinação vibracional ao que você realmente quer em um relacionamento. E então o universo mais rapidamente trará sua perfeita companheira. Quando você se sente tenso e preocupado sobre conseguir alguém ou quando está preocupado sobre uma pessoa lhe querer embora você não sinta da mesma maneira, você está apontando na direção oposta do que você está procurando e você é uma combinação vibracional para a coisa que você não quer. E assim, a própria coisa que você não quer continua a estar em sua experiência. Algumas vezes é difícil aceitar a simplicidade desta poderosa compreensão, mas realmente isto é simples. Se você está se divertindo e se sentindo bem agora neste encontro, mesmo que esta pessoa não seja claramente a mulher de seus sonhos, você está apontando a favor da corrente na direção do que você quer. Mas se você não está se divertindo neste encontro porque você vê que esta pessoa não é a certa para você ou está preocupado sobre esta pessoa se sentir triste porque você não a escolheu, você não está apontando a favor da corrente e não está fechando a fenda. Nós tomaríamos a decisão de fazer cada encontro, cada conversa com um potencial parceira, cada pensamento sobre uma parceira potencial, cada pensamento sobre relacionamentos fluir a favor da corrente. Nós praticaríamos a livre até que nossos pensamentos naturalmente virassem a favor da corrente. então não somente você estaria vivendo uma agradável vida de bons sentimentos, não somente outras pessoas começariam a fluir na sua direção de modo que vocês poderiam alegremente passar tempo juntos. Mas em um curto período de tempo alguém facilmente e facilmente apareceria em sua experiência e vocês saberiam que você são as respostas para o desejo de um para o outro e quando isso acontecer não haverá nenhum jogo para jogar. Nenhum de vocês implicaria um com o outro. Vocês não jogariam duro para obter ou dizer eu te amo mas eu só necessito que você mude esta pequena coisa para mim. Vocês veriam um ao outro como respostas perfeitas para as questões perfeitas que vocês têm estado a reunir na maioria de suas experiências e este será o relacionamento que serve para ambos que os preenche e um que será expansivo e satisfatório em uma base permanente. Assim comece de onde você está e alcance o melhoramento na maneira que você se sente. está duro encontrar a companheira perfeita. Outras me querem mas eu não as quero. Eu não quero machucar seus sentimentos mas eu não quero me decidir por menos do que eu quero também. É natural que você comece com pensamentos contra corrente mas agora tente encontrar um pensamento que o faça se sentir melhor. Eu realmente não preciso ficar fazer de cada encontro uma prova de capacidade para uma companheira de vida. Eu gosto de conhecer pessoas por muitas razões diferentes. Eu estou apreciando explorar minhas opções. Meu quadro de minha parceira de vida cresceu com os encontros que tive este ano. Cada um deles adicionou ao quadro do que eu quero. Cara experiência de vida soma evolução de nossas ideias e desejos. Eu posso sentir como esse processo é natural. Eu não sei por que eu tenho tentado fazer isso tão complicado. Cada um desses pensamentos traz um grande sentimento de alívio. E uma coisa valiosa está acontecendo. Você se colocará na fila para um tonto novo grupo de mulheres interessantes que começarão a fluir para sua experiência. mas estas serão diferentes em uma nova e importante maneira. Elas como você estarão explorando, coletando dados e procurando por diversão e boa conversa. Elas estarão necessitadas e desesperadas. Elas serão confiantes, seguras de si mesmo e interessadas em viver a vida. Este grupo de melhor sentimento pode possuir, a que você está procurando, pode levá-lo ainda a outro grupo de melhor sentimento, mas não demorará e você estará face a face com o rosto que conhece você ao mesmo tempo que você está reconhecendo-a como a única que você quer e você agradeçará cada uma das suas namoradas do passado e encontros por este encontro. Exemplo 14 Declaração Minha irmã e eu tivemos uma discussão há mais de um ano e não estamos nos falando. Algumas vezes eu penso que eu deveria apenas pegar o telefone e ligar, mas então eu me lembro que quanta raiva ela me fez da última vez que conversamos e não quero ter a chance de voltar a esse sentimento de raiva novamente. Eu não me sinto bem por não falar com ela, mas me sinto muito melhor do que me sentia na época. Ela começou a discussão então ela nem mesmo tentou entender o meu ponto de vista. Ela sempre tem sido teimosa, sempre pensa que está certa e eu sempre tenho cedido para ela apenas para manter a paz. Mas eu estou cansada de sempre ter, de ser a única que se dá por vencida. Assim, eu apenas não telefono para ela. respostas As pessoas querem amar e apreciar e também ser amadas e apreciadas. O nosso ser interior sempre ama as pessoas, mas se o pensamento sobre elas te deixa com raiva e você as culpa por isso, se elas fossem diferentes você sentiria melhor. Mas desde que eles se recusam a ser diferentes você pensa que você não pode se sentir bem. Assim, eles parecem manter o poder sobre a maneira como você se sente. Não admira que você fique zangada com eles. Você lhes deu sua mais valiosa posse, a chave do seu próprio poder. Quando você se lembra que pode controlar a maneira que sente, não importa o que você pode recuperar seu próprio poder. Então você pode voltar para o alinhamento com quem você realmente é. E quando você está em alinhamento com quem você realmente é, é mais fácil pôr as ações, palavras e atitudes deles dentro da devida perspectiva. Essas coisas não são da sua conta, mesmo o pensamento deles sobre você não é da sua conta, mesmo que a dor de um relacionamento alcance sua infância com muito menos esforço que você possa pensar. Se traga para o alinhamento porque você não tem de voltar no tempo e repensar tudo e por tudo em ordem e encontrar remédios e soluções. Sua dor então como agora se trata sempre de uma única coisa, suas vibrações de agora causadas por aquilo que você está pensando agora e como essas vibrações se relacionam à vibração do seu ser interior e quem essa parte de você se tornou? Você é a única que ama e quando seja qual for a razão você não ama você está arrasando consigo mesmo quando você descobre sua habilidade para deliberadamente virar seus pensamentos a favor da corrente de modo algum sem qualquer modificação do comportamento deles você descobrirá o sentimento indescritível de alívio que somente vem através da liberação da resistência com esta compreensão do poder de sua própria mente você não mais estará procurando alguém para lhe amar ou apreciar ou entender ou lhe acalmar prover ou ajudar porque você então estará completamente conectada com os recursos do universo e com essa conexão você estará totalmente preenchida e então tal interesse tal interessante coisa acontece na sua conexão com a vibração que é o amor e apreciação você se torna alguém que é amada e apreciada por muitos assim comece de onde você está muitos podem argumentar que sua irmã não merece seu amor mas nós não encorajamos esse processo por causa da sua irmã mas você merecer estar em alinhamento com quem você é e se nós estivéssemos falando com sua irmã nós diríamos exatamente a mesma coisa não entre no alinhamento e descubra sentimentos de amor e apreciação por sua irmã faça isso por você embora certamente fosse o mundo maravilhoso se todos entendesse isso e deliberadamente alcançasse o alinhamento vibracional consigo mesmo não é necessário para outra pessoa entender isso a fim de você ser feliz porque a sua felicidade não depende do outro agora tente encontrar alívio esta raiva tem estado me pesando por um longo tempo seria bom ser capaz de apenas deixar isto ir eu não posso mesmo lembrar as coisas específicas da nossa discordância eu estou certa agora que não foi importante se eu não a amasse eu provavelmente não importaria tanto com o que ela pensa talvez eu possa amá-la independente do que ela pensa eu compreendo que eu não posso controlar como minha irmã pensa eu também entendi que é possível controlar meus próprios pensamentos eu posso sentir a liberdade e realmente obter o controle de meus próprios pensamentos eu penso que eu sempre quis isso e isso é porque eu sinto muita raiva quando eu não controlo os meus pensamentos eu suponho que é tempo de parar de tentar manter minha irmã responsável nós queremos que você entenda que nós não estamos recorajando que você procure a linha lenta e alívio a fim de então produzir suas ações nós não estamos tentando que você telefone e dê satisfações para sua irmã é nosso desejo que você dê satisfações para si mesmo e que encontre uma maneira de escolher as espécies de pensamento que deixa você entrar e completa alinhamento com quem você é então desse lugar de alinhamento você pode ser inspirada para a ação é sempre certo que desse lugar de alinhamento sua inspirada ação é sempre para sua vantagem e desse lugar de desalinhamento sua ação nunca é para sua vantagem eu me sinto tão melhor e realmente amo e aprecia minha irmã talvez eu possa telefonar mais tarde para ela ou não eu não tenho de decidir agora agora que você está se sentindo melhor faça o seu melhor para manter esses bons sentimentos e redirecione seus pensamentos todas as vezes que perceber não se sentir bem com o tempo esses pensamentos de melhores sentimentos se tornarão seus pensamentos normais a respeito desse assunto e então circunstâncias começarão a aparecer que lhe moverão alegremente para o próximo e lógico passo algumas vezes ao conseguir se sentir bem você vai querer imediatamente pular para a ação a fim de trazer os outros para a velocidade e o estado de melhor sentimento que você alcançou mas é melhor somente se permitir ao calor das novas e melhoradas emoções por um tempo até que elas verdadeiramente estabilizem dentro de você então a lei da atração cuidará das reuniões combinada com outros e com a orquestração de circunstâncias e eventos seu trabalho seu único trabalho é encontrar sentimentos de alívio e então entrar em alinhamento com quem você realmente é e o que você quer e seguinte o ha um am do isso é Mo é é que O que é isso?